MÚSICA 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 Obrigado. 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 É o que o final do Mourinho vai ser... ...o grande do que eu acho... ...o grande do que eu acho... ...que vem o arfeito... ...por todos assim... ...por todos nós a mais... ...tá na terceira colocação o Mourinho Central... ...tá na segunda... ...o que o Mourinho tem vocês... ...receve a moderada... ...não abraço, está o poderzinho, tem cheiro... ...tá no PDR... ...o o PDRP... ...tá por aí, curtindo... ...o desempenho... ...gum... ...pou! ... ... ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri